Me pergunta como eu faço pra rimar que eu te mostro minha cara Com sete balas no pente eu estouro o seu dente Foi tão de repente, não entende Se eu venho, então sai da minha frente, tá contente Não é tão diferente o jeito que a mente malha A marca permanente vai ficar doente Então sacada, falha pra perfurar Tua cara vai ficar clara A raiva que me controla e nunca para Tchau 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 Tchau